Em 5 segundos, Alerta Geral. Olá, ouvinte e internautas, já estamos aqui na companhia do professor Paulo Bacelar para decifrar as dúvidas na área da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Pronto para tomar o café conosco e os nossos ouvintes, professor Paulo Bacelar, bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luziano, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral, mais uma vez aqui para responder a todos os nossos ouvintes. Vamos então às respostas e às perguntas que chegaram ao longo da semana. A Bárbara, em Fortaleza, professor Paulo Bacelar, diz que é costureiro e está com 55 anos de idade, não tem tempo de contribuição e quer saber como se aposentar. 55 anos de idade, professor Paulo Bacelar? Olha, 55 anos de idade tem que ter a contribuição, né? Tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição e ter 62 anos de idade, no caso a mulher, e 65 anos de idade, no caso o homem. Vanessa, em Barroquinha, gostaria de saber quando devo me afastar do trabalho para fazer a perícia? Por exemplo, se a perícia já estiver marcada, mas só daqui a um ano, devo me afastar logo da empresa ou espero uns 15 dias faltando para a perícia para só então me afastar? Esse é o problema, Luziano. A perícia é marcada de longa data, a pessoa fica sem saber o que fazer, né? Porque ela não pode ficar sem receber o salário da empresa e também tem que esperar a perícia, porque senão o INSS vai dizer que ela não está incapaz para o trabalho. Quando isso acontece, se é muito tempo, a gente tem que, se puder, continuar trabalhando para ter o salário e quando for concedido o benefício, entrar na justiça para requerer desde a data do requerimento, porque ela, na justiça, se entende que ela não podia ficar sem trabalhar porque ia ficar sem salário. André Gomes, em Paramuti, tem os 61 anos de idade, contribui 11 anos com 2 salários mínimos, 3 anos sem carteira, e hoje só contribui como MEI. Eu posso pedir a aposentadoria com 65 anos de idade e com o valor de 2 salários mínimos, professor Paulo Bacelar? Vai ser a média de contribuições. Se a pessoa tem 15 anos de contribuição apenas, ela vai se aposentar com 60% da média. Então, mesmo que ela tenha contribuído com 2 salários mínimos, a média vai ser 60%, né? Então vai ser diminuído do valor que ela está pagando atualmente. Verônica, em Calcaia, posso sair do meu trabalho? Já tenho mais de 15 anos de INSS pagos e vou fazer 62 anos de idade em agosto. Eu ainda preciso pagar o INSS? Ela já fez a idade, né? Exatamente. 62 anos de idade em agosto. E já tem uns 15 anos de contribuição. Tem que saber a data da última contribuição. Se for menos do que um ano, ela pode ficar só esperando a idade, não precisa pagar mais a Previdência. Maria, em Trairi, trabalhei 8 anos de carteira assinada, o meu esposo trabalha ganhando R$ 1.800. Quero contribuir novamente. Qual o código que devo usar para essa contribuição? Ela pode pagar no código 1163, que é de 11% do salário mínimo. Línea direta 085-99273-4353. Raquel, em Quichelô, já encaminhei o pedido de aposentadoria duas vezes e o pedido foi negado. O que eu faço? Encaminho outra vez de forma administrativa ou já vou para as mãos de um advogado? Ela pode pedir novamente e também requerer se atrasar através de um advogado. De Assis Gomes, em Fortaleza, tenho 67 anos de idade, fui casado com outras duas mulheres e estou vivendo junto com a terceira pessoa. Há 24 anos. Ela recebe, quando eu morrer, tenho três filhos com essa companheira. Ela recebe a pensão por morte, professor Paulo Bacelá, porque tem duas ex-mulheres também aí nessa história. É, ela precisa, ele precisa aprovar a união estável e se a ex-esposa não vive mais com ele e ela não depende dele mais financeiramente, quem vai ter direito é a atual, é a companheira atual. E aí, com três filhos, ela pode comprovar a união estável de dois anos, no mínimo, né? Adalto, em Fortaleza, professor Paulo Bacelá, ilusionou que maravilha de programa e esclarecedor para todos nós. Valeu, Adalto. E ele deixa uma mensagem. Quem tem direito ao auxílio cuidador? Só os segurados que têm família com pessoas que são incapazes, precisam da perícia médica? Ou aposentados que adquiriram doença crônica ao longo da vida, com seus 90 anos, que necessitam de cuidadores? Não, é só quem se aposentou por invalidez. A aposentadoria original tem que ser por invalidez. Quem ficou inválido depois, não, não tem direito a esse auxílio. Arnaldo Lima, em Forquilha, vou me aposentar e minha esposa recebe BPC. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelá, se pode ter problema na minha aposentadoria. A esposa recebe BPC, professor Paulo. Vai ser incompatível? Não, ele pode ter a aposentadoria dele. Mas se ele não tiver 65 anos de idade, a aposentadoria dele pode ter impacto no BPC dela. Marcélia, em Santa Quitéria, insiste, esperando uma resposta. Sou funcionária pública contratada e recebo um salário completo. Tenho direito ao salário e maternidade? Tenho, sim. É pago pela Previdência Social, se for carro comissionado. E ela pode dar entrada depois do parto, com a certidão de nascimento. Carlos, em Russas, gostaria de saber com quantos anos eu posso dar entrada no pedido de aposentadoria. Tenho 54 anos de idade e 13 anos como vigilante armado. Agora estou desempregado e entrei no Cade Único. Posso contribuir para completar os 15 anos e me aposentar aos 65 anos de idade? Pode, pode. Eu sugiro que ele faça na contribuição de 11%, com código 1473, se ele for desempregado. E aí completar os 15 anos para ele poder se aposentar. Anote na sua agenda, linha direta, 085-99273-4353. Mande a sua mensagem e diga em que cidade você se encontra, como faz o Ronaldo, que está em Calcaia. Sou funcionário público e também trabalho como autônomo. Se eu faço duas contribuições, terei direito a uma aposentadoria maior? Vai depender de quanto tempo ele vai pagar no total. Porque mesmo que ele pague sobre dois salários mínimos, se a média de contribuições for somente de 15 anos ou até 20 anos, ele vai se aposentar com 60% da média. Então, mesmo que ele pague dois salários mínimos, esse percentual pode baixar muito a aposentadoria dele e ele ficar recebendo apenas um salário mínimo. Então, nem sempre vale a pena pagar sobre dois salários mínimos. Precisa fazer cálculo para ver se vale a pena ou não. Nicole, em Amotada, minha mãe está cada vez mais impossibilitada de trabalhar. Ela tem apenas nove anos de contribuição e cinquenta e oito anos de idade. Já pode pedir a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Nove de contribuição e cinquenta e oito anos de idade. Tem que continuar contribuindo até fazer quinze anos de contribuição, no mínimo, e sessenta e dois anos de idade. Mas nessa situação da impossibilidade de trabalhar por conta de problemas de saúde, qual é a sugestão? Nesse caso, ela teria direito a uma aposentadoria por invalidez? Se ela estiver na qualidade de segurado, por exemplo, se ela já parou de contribuir, perdeu a qualidade, já está inválida, ela não teria mais como ficar pagando daqui para frente para ter direito a aposentadoria por invalidez, porque ela já estaria voltando, retornando os pagamentos depois da invalidez. Ela está, se ela estiver dentro da qualidade de segurado, ainda sendo segurada na Previdência, aí ela pode dar entrada no benefício de auxílio-doença e pode ser transformada na aposentadoria por invalidez. Professor, no caso da mãe da Nicole em amontada, vale a pena um esforço? Eu vou fazer uma pergunta para ver se essa resposta é compatível com os anseios da mãe da Nicole. Ela tem nove anos de contribuição, ou seja, faltam seis anos para fechar o ciclo de quinze anos. Tem cinquenta e oito anos de idade, faltam quatro anos para fechar os sessenta e dois anos de idade. Vale a pena a mãe da Nicole contribuir como dona de casa para chegar aos sessenta e cinco anos e pedir a aposentadoria? Sim, se ela fizer os sessenta e cinco, já contribuindo como dona de casa, ela se aposenta. Agora, precisa saber, para ela ser dona de casa, ela precisa estar cadastrada no Cade Único, precisa ter formalidades. Estar cadastrada no Cade Único, contribuir com cinco por cento do salário mínimo e não ter renda declarada no Cade Único. No próprio Crais, não pode ter uma renda declarada lá, porque se tiver uma renda qualquer mesmo, que ela não tenha renda, esse benefício, esse pagamento não será validado pelo INSS. Então, a forma mais segura, Luziano, é pagar no código de onze por cento do salário mínimo, que não dá problema nenhum. O código catorze sete três. Marcos Souza está em Acopiara. Meus pais são agricultores e já estão com idade de se aposentar. Eu gostaria de saber se existe diferença entre a aposentadoria rural e a aposentadoria por idade. É a mesma aposentadoria. A aposentadoria rural é a aposentadoria por idade também. Sayonara, em Camusim. Gostaria de saber, paga o GPS como autônomo há dezesseis anos. Agora estou trabalhando com carteira assinada. Eu tenho o direito de comunicar ao INSS e continua com a mesma situação? Não entendi. Ele está trabalhando? Sayonara, em Camusim. Gostaria de saber, paga o GPS como autônomo há dezesseis anos. Agora estou trabalhando com carteira assinada. Sim, é só ela parar de contribuir. Não precisa avisar o INSS. Parou de contribuir, assina a carteira. Se depois que tiver a demissão, ela volta a contribuir normalmente como estava contribuindo antes. Maria Soares, em Solonópolis. Tenho 59 anos de idade. Sou funcionária pública. Tenho 20 anos de trabalho. Quando posso pedir a minha aposentadoria? Com 25 anos de contribuição, 10 no serviço público e 5 anos no cargo que deseja se aposentar. Com 62 anos de idade. Monara, em Fortaleza. Sou professora. Vou fazer 60 anos de idade. Tenho 28 anos de contribuição. Já posso pedir a aposentadoria? 28 anos de contribuição. Não, pode ter direito à aposentadoria pelo regime, pelo sistema de direito adquirido. Mas ela tem que ter 55 anos de idade. Já tem 60, professor. Já tem 60. Então ela já pode se aposentar. Antônia Carla Enquichadá. Tenho 20 anos de contribuição no INSS e 57 anos de idade. Ou seja, faltam 5 anos para eu me aposentar. Isso falando sobre a idade. Posso ficar pagando uma contribuição por ano? Uma contribuição por ano como contribuinte individual. Se ela estiver pagando com o código de facultativo, são uma contribuição a cada 6 meses. Ana Maria Embarbalha. A minha mãe tem 60 anos de idade e 29 anos de contribuição no INSS. Queria saber com quanto tempo ela poderá pedir a aposentadoria. 60 anos de idade e 29 anos de contribuição. Está bem pertinho, professor. 29 anos ainda não dá para ter a regra de transição. Então tem que ter a idade mínima de 62 para ela poder se aposentar. Marta Souza em Quixerá Mubim. Eu sou funcionária pública contratada e recebo um salário mínimo. Tenho direito ao salário maternidade? Essa pergunta a gente já respondeu. Tem sim, né, professor Paulo Marcelado? Tem. Basta que ela faça o requerimento após o parto. Pinheiro, em Fortaleza. Já tenho 30 anos de carteira assinada e faltam anos para eu me aposentar. Ou faltam quantos anos para eu me aposentar? Posso pedir de forma parcial pelos 30 anos? Tenho 57 anos de idade. Não, não pode. Ele tem que ter 35 anos de contribuição no mínimo para poder ter alguma regra de transição. Então a idade mínima é de 65 de idade. Fernanda Freitas, em ICO. Tenho 57 anos de idade. Trabalho de auxiliar de serviços gerais. Sou concursado do município desde 1996. Desde 1996. Já posso me aposentar? 96 para cá são 28 anos. 28 e a idade? 57 anos de idade. 57 com 28. Não, teria que ter 30 anos de contribuição, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo com 57 de idade. Ela já tem a idade, mas faltaria os 30 anos de contribuição. Célia, em Santa Quitéria. Tenho 52 anos de idade e não contribuo com nada. Sou dona de casa e meu esposo trabalha há 19 anos de carteira assinada. Quando eu vou conseguir minha aposentadoria? Olha só, professor Paulo Bacelar. Teria que contribuir como facultativa, dona de casa, código 5% do salário mínimo. Célia, eu vou acrescentar o que o professor Paulo Bacelar fala. Você tem 52 anos de idade. A exigência da Previdência Social para a mulher se aposentar é de 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Vamos fazer o seguinte. Se você começar a contribuir hoje, você vai ter uma aposentadoria garantida aos 57 anos de idade. Então, vale a pena começar a contribuir. Porque se você fecha 15 anos de contribuição e aos 67 anos de idade vai pedir a aposentadoria. Vale a pena, né, professor Paulo Bacelar? 10 anos daqui para frente ela vai ter 62, correto? Exato. E ela pode pedir o BPC com 65, com mais 62, mais 13 anos, né? Exato. 13 anos. Ela poderia pedir o BPC com 13 anos de contribuição, continuar contribuindo com mais 2 anos e ela se aposentar com 67. Aí vale a pena, Célia, porque a gente sempre fala aqui sobre novas reformas previdenciárias que estarão por vir e irão mudar as regras para a aposentadoria. Querem mexer na idade mínima das mulheres. Querem elevar a idade das mulheres para se aposentarem. Eu sou radicalmente contra essa história. A mulher sempre está no sacrifício do ponto de vista da relação da Previdência ou com a relação à Previdência Social. E não dá para mexer nessa idade. 62 anos de idade já está de bom tamanho, então não mexam congressistas nessa idade das mulheres para o pedido de aposentadoria. É, Eusano, é importante que a gente sempre fala aqui. Contribua. Pague pelo menos uma por mês, você vai contribuindo, você tem condição de ser segurada na Previdência se tiver um problema. E não é só a aposentadoria que você está coberta, caso você venha a contribuir. Nunca pare de contribuir. Contribua até você completar o tempo. A Francisca, em Russas, faz o seguinte relato, professor Paulo Bacelá. Tenho problemas no ouvido. É caso de cirurgia, mas não consigo fazer essa cirurgia. Tenho direito a algum benefício da Previdência Social? Ela tem que estar na qualidade de segurado. Após a cirurgia, com o convalescimento, que você precisa ficar em repouso, aí sim você tem direito a um benefício. A Damiana, em Santana do Cariri, nos acompanhando pela FM 106.5, afiliada a São Zunçat, na região metropolitana do Cariri, diz o seguinte, professor Paulo Bacelá. Sou agricultora, não posso trabalhar. Posso fazer algum pedido de auxílio ao INSS? Sim, ela pode fazer o benefício de auxílio doença, que é o benefício por incapacidade temporária, apresentando as provas rurais de pelo menos um ano, antes do período que ela está incapaz para o trabalho. Gerônimo, em Fortaleza, minha esposa tinha três assinaturas na carteira de trabalho, porém, nós mudamos há quatro anos e ela perdeu o documento. E agora ela adoeceu e eu contratei um advogado, uma advogada previdenciarista, para receber o auxílio doença. E o auxílio acidente na carteira de trabalho digital da minha esposa não consta nenhuma assinatura. O que devo fazer agora, professor Paulo Bacelá? Ela perdeu a carteira, né? Perdeu a carteira. Na digital não tem. Ela pode verificar se no KINIS as contribuições dela já estão no KINIS, se os vínculos que ela trabalhou de carteira já estão no KINIS. Se estiver lá, não precisa fazer nada. Mas, professor Paulo Bacelá, no KINIS a atualização é automática? Na hora que a empresa assina a carteira, já está lá? Isso para todos os trabalhadores? Se a empresa fez as informações devidas, vai aparecer no KINIS. Por isso que ela precisa baixar o seu KINIS, olhar se os vínculos estão lá no KINIS, para ela poder saber se precisa fazer alguma coisa. Pâmela Lima, em Tianguá. Dei entrada no INSS no pedido do BPC, mas veio negado. Aí fui à Justiça. Mas com um mês eu recebi uma mensagem da Justiça Federal falando que eu estava sendo intimada. Aí fiquei na dúvida. Será se o meu BPC vai dar certo? Você foi intimado para fazer alguma perícia ou avaliação social. Tem que falar com o seu advogado para dizer o que é essa intimação. Antônia, em Russas. Tenho 25 anos de carteira assinada e 50 anos de idade. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Conta está bem fácil aqui. Quantos anos? 50 anos de idade e 25 anos de contribuição. Antônia, em Russas. Luziano, ela vai ter que ter 30 anos de contribuição, vai dar 60 de idade, né? Exatamente, exatamente. Vai dar 60 de idade. Não, professor Paulo Bacelar. Ela tem 25 anos de contribuição e 50 anos de idade. Ah, com 30 vai dar 55 de idade, né? Exato. 55 não vai ter direito à regra de transição daqui a 5 anos. Vai ter que esperar a idade mínima, com certeza. Ou seja, Antônia, você vai pedir à aposentadoria aos 62 anos de idade e se continuar contribuindo com a carteira assinada para o seu Paulo Bacelar? Ela vai ter exatamente 37 anos de contribuição, ou seja, daqui a 12 anos. 12 anos. A Antônia vai levar vantagem nessa aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Ela vai esperar, ela vai ter que contribuir, né? Quanto mais ela contribuir, maior é o percentual. Se ela puder contribuir um valor acima do salário mínimo, vai ser um valor maior, porque vai ter... Com 35 anos de contribuição, ela se aposenta com 100% da média. Então, ela pode, sim, ter um direito a uma aposentadoria melhor, mas para isso precisa fazer o planejamento previdenciário. O Paulo Encrato. Seu xará, professor Paulo Bacelar, ouvinte da nossa FM 106.5. Em 2025, completo 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Tenho insalubridade porque trabalho na área da saúde. Já posso pedir a aposentadoria? Possivelmente, sim, porque ele já tem 35 anos de contribuição. Com o tempo convertido especial, pode ser que eu passe até dos 40 anos de contribuição. Mas para isso precisa fazer cálculo, precisa fazer uma análise mais apurada. Mas, pelas informações dele, possivelmente ele já teria direito à aposentadoria. Colado em Crato está a cidade de Juazeiro do Norte, onde está o Edson Correia, que nos manda a seguinte dúvida. Trabalhei com ônibus rodoviário e agora trabalho com caminhão transportador. Tenho 27 anos de contribuição e 60 anos de idade. Faltam muito tempo para eu me aposentar? Tem alguma diferença em relação a essa pergunta do nosso ouvinte da cidade do Crato, do Paulo? Tem também insalubridade nessa atividade de motorista, professor Paulo Bacelar? Depende. O motorista, só se tiver ruído, tiver alguma coisa que tenha uma exposição a agente nocivo. Tem que ter um agente nocivo para ele poder se aposentar. Só por ser motorista, não. Então, possivelmente, vamos dizer que não tenha direito a tempo especial. Então, ele já tem quantos anos? Ele tem 60 anos de idade e 27 anos de contribuição. Possivelmente, 65 anos de idade ele se aposenta. Antes disso, não. Uma ouvinte ou um ouvinte não quis se identificar, está na cidade de Icó, mas pediu uma resposta do professor Paulo Bacelar sobre a seguinte pergunta. As pessoas que têm perda total no olho esquerdo e glaucoma no olho direito, tem direito a algum benefício da previdência social? Tem direito a aposentadoria da pessoa com deficiência. Não auxílio-doença, porque depende da atividade também. Pode ser até que tenha direito ao auxílio-doença, mas vai depender da atividade que a pessoa tenha. Mas mesmo sem ter direito ao auxílio-doença, ele já pode pensar numa aposentadoria da pessoa com deficiência, e não com invalidez ou com uma incapacidade para o trabalho. Uma deficiência que dá direito a ele a se aposentar mais cedo. Augusta Enxoró. Trabalhei de carteira assinada por 32 anos de idade e me aposentei. Vim embora para o sertão e estou exercendo a função de agricultora há 15 anos. Tem direito à aposentadoria rural? Poderia ter, né? Seria possível, mas não. Ela não tem direito porque a aposentadoria no INSS é uma só. Professor Paulo Bacelá, nesse caso ela não tem direito porque entra no regime geral da previdência social, ou porque não contribui de forma permanente? Não, porque ela já é aposentada, né? Exatamente, ela é aposentada. Ela já tem uma aposentadoria. Se ela fosse aposentada pelo serviço público, ela teria direito à aposentadoria rural? Poderia sim. Agora, tecnicamente, é aquela pessoa que vive exclusivamente da atividade rural. Então, a interpretação poderia dizer que ela não. Ela não vive exclusivamente da atividade rural, mesmo sendo de regimes diferentes. contradiz um pouco a lei, né? Que são regimes diferentes, mas também fala que a pessoa para se aposentar na atividade rural precisa ter exclusividade na atividade rural e aí ela tem outra renda. Então, poderia ser uma interpretação que não daria direito a ela. A gente, com certeza, nesse caso a gente iria buscar um processo na via judicial, possivelmente. Júnior, em Brasília, dei entrada na minha aposentadoria em 2019, com 25 anos de insalubridade, com todos os PPPs, se não sair agora, quando vou ter direito? Somente aos 60 anos de idade, já tenho 59 anos de idade e já faz 5 anos que dei entrada nesse pedido de aposentadoria. É, 59 de idade é hoje e já tem 5 anos que ele pede aposentadoria. Exatamente, é um prazo bem longo, a gente espera. É um tempo, agora precisa ver se ele vai ter, onde foi esse tempo, se for no junta de recursos, que demora muito, se é na justiça, se ainda tem recursos. É um caso que, para analisar, para falar, tem que ser uma análise mais apurada. Maria Henico, meu pai é tutor da minha mãe e ela é interditada até o cartão em nome do meu pai. Ele quer saber se quando for se aposentar em agosto agora, se não dá problema. Ele é agricultor e nunca trabalhou em firma, tem mais de 15 anos de contribuição. O fato dele ser curador dela não interfere em nada, ele pode se aposentar. Agora tem que ter um cuidado, né, professor Paulo Vassalá, porque quando a Maria diz que o pai contribui para a Previdência Social, não é aquela contribuição para o sindicato dos trabalhadores rurais que o garantirá a aposentadoria. Tem que ter outras provas. A contribuição do trabalhador rural, ela é presumida, ela é uma contribuição que não é direta, é uma contribuição indireta para a Previdência. Basta que ele tenha contribuição, que ela tenha comprovação que exerce atividade rural, que vive da agricultura. Aí ele pode se aposentar mesmo sem contribuir com o INSS ou até mesmo com o sindicato. A Alisson em Tianguá diz que tem o HIV, deu entrada para o pedido do benefício no INSS, já passou pela perícia médica, mas ainda não teve resposta. E ele pergunta, deu algum problema? O que pode ter acontecido, professor Paulo Vassalá? É. Burocracia mesmo? É. Isso aí às vezes acontece, ele precisa ver e analisar o caso, né, para poder saber qual é o recurso cabível que ele fazia. Danilo Emuluguú, meu filho é autista, só eu trabalho e somos quatro pessoas dentro de casa. O benefício dele foi negado por causa da casa que a assistente social colocou no relatório, que era uma casa muito boa. Pode ser isso? Só lembrando que só recebo um salário mínimo. É a coisa mais ridícula que eu já vi na história da Justiça Federal do Brasil, Zeno. A análise da assistente social tira foto da casa como o que deve ser analisado é a renda familiar, e não a casa, não a cama que a pessoa dorme, não se tem geladeira, não se tem um carro na porta. O carro até se pode se analisar, porque aí teria uma renda, né? Mas muitas pessoas, Zeno, alcançam uma casa bonita, alcançam uma renda, e depois que tem essa renda, passa a ter dificuldades e tem um estado de miserabilidade, que é o caso de muitas famílias. Por exemplo, um pedreiro pode ter construído a sua casa a vida inteira e chegar à idade de 65 anos de idade, idoso, e não tem a renda porque não contribuiu necessário para se aposentar. E aí vai analisar a casa que a pessoa tem, hoje, se foi uma coisa que ele construiu durante a sua vida inteira, né? Então, é uma análise muito distorcida do que diz a lei. A lei fala que a renda familiar per capita abaixo do salário mínimo. Com certeza, a renda dele é maior do que um quarto do salário mínimo, e a justiça analisa dessa forma, olhando a casa que a pessoa mora. Professor Paulo Bacelar, Benedito da Silva está em São João do Jaguaribe. Sou funcionário público, completei 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Já tenho direito à aposentadoria? Olha, Luziano, o segurado, depende aí se é regime próprio, lá deve ser, né? Regime próprio, São João do Jaguaribe. Vamos dizer que seja, ele tem que ter 65 anos de idade, com 30 de contribuição. Ele tendo 35, com 60, ele vai para 95 pontos. Ainda não atingiria a pontuação necessária, né? E aí, com 63 anos e meio também, ele teria direito à aposentadoria. Possivelmente, ele só vai se aposentar com 65 de idade. Toinha, em Pentecoste, sou agricultor e tenho 38 anos de idade, sofro com problemas de muitos cravos nos pés. Não consigo andar, posso conseguir um auxílio-doença? Pode, se ela tiver contribuição para a Previdência, ela é segurada do INSS, ela pode pedir um benefício de auxílio-doença. Luiz Antônio, em Fortaleza, gostaria de saber se 34 anos de contribuição, IPPP, 2 anos e 11 meses de periculosidade, quanto tempo eu ganho do ponto de vista da soma do tempo para pedir a aposentadoria? Eu tenho também laudo de uma indústria, pois trabalhei com ruído, grau 83. Com esse tempo, já tenho direito à aposentadoria? Ele não diz aqui a idade para o seu Paulo Bacelar. Eu tenho que ver a idade dele, porque aí o grau de ruído, o seu 83? É 83. Não, o ruído, para ser considerado especial, Luiz Antônio, tem que ser acima de 85 decibéis. Então, nesse caso, ele ainda não teria direito à aposentadoria. Francisco José, em Granja, eu recebo auxílio-doença desde 2020 e fui encaminhado para fazer reabilitação. Em 2023, passei por uma perícia de avaliação e a perícia foi negada, mas de lá para cá, eu continuo recebendo benefício. Sou agricultor e tenho 55 anos de idade, nunca trabalhei em outra profissão, não tenho estudo. Esse benefício é o único auxílio que eu tenho. Eu tenho direito mesmo a esse benefício, professor Paulo Bacelar? Olha, então tem que estar recebendo, né? Agora, em algum momento, ele pode ter um laudo mais apurado e dizer que ele está incapaz permanentemente para o trabalho, sem condição de ser reabilitado. E aí, o INSS vai transformar esse benefício em uma aposentadoria por invalidez. Francisco da Silva, em Fortaleza, tenho 13 anos de contribuição e 63 anos de idade. Tenho direito à aposentadoria? Eu tenho o Bolsa Família. Se eu pagar meu INSS, eu vou perder o benefício? Não, ela pode pagar como segurada facultativa que não vai perder o Bolsa Família. E ela vai ter que ter os 15 anos de contribuição. Ela falta dois ainda para ela contribuir, para ela ter direito à aposentadoria. É, Francisca, muito importante essa dica do professor Paulo Bacelar. Faltam apenas dois anos para você garantir a aposentadoria. E com a aposentadoria, aos 65 anos de idade, dois anos para chegar aos 15 anos de contribuição, e com 65 anos de idade, você pede a aposentadoria e vai ter uma vida tranquila. Para não depender do humor de quem está no poder sobre a concessão do benefício do Bolsa Família. Aí tem um bocado de burocracia. Então, contribua com essa dica do professor Paulo Bacelar para o INSS e você vai ter a sua aposentadoria garantida. A Silvana está em Pentecoste. Meu irmão tem BPC e ele faz dois anos que já recebe o benefício. Mas fui atrás de me informar no Cadastro Único e ele ainda não está cadastrado. Eu agendei a visita do cadastro, mas a visita geralmente demora. Ele corre o risco de perder o BPC, professor Paulo Bacelar? Não, olha, isso leva um tempo para ser computado lá no sistema do INSS, né? Então, nesse caso, ele não corre o risco porque ele já fez essa análise. Manuel, em Tianguá, tenho 61 anos de idade e 27 anos de contribuição. Tenho direito à aposentadoria? Claro que sim. Mas quando, professor Paulo Bacelar? Há quatro anos, quando ele fizer 65 anos de idade. Uma ouvinte ou um ouvinte não se identificou e está em Fortaleza, sou viúva, no caso, uma ouvinte, e tenho três filhos com meu falecido marido. Será que eu tenho direito à pensão? Ela tem três filhos, ela pode comprovar a união estável desse relacionamento de dois anos, pelo menos, né? Com três filhos, ela deve ter mais de dois anos de união estável e ela pode ter direito à pensão, sim. Edmar Vieira, em Russas, tenho 42 anos de idade e 21 anos de contribuição. Desses 21 anos de contribuição, tenho 12 anos de atividade especial, como técnico em radiologia. Eu gostaria de saber se me enquadro na regra de transição de aposentadoria especial, regra dos 86 pontos, já que antes da reforma da Previdência Social, em 2019, já trabalhava com atividade especial. Não, ele tem que ter atividade especial o tempo todo para entrar na regra de transição. Se for uma conversão de tempo especial em comum, aí ele vai até 2019. Ele não pode converter o tempo especial em comum a partir de 2019. Se tiver o tempo todo especial, aí ele vai ter que ter os 25 anos de contribuição, com 86 pontos, ou então ter 60 anos de idade. Clauside, em Tianguá, meu esposo tem 16 anos de contribuição, só está pagando como segurado. Ele completa 65 anos de idade em setembro de 2024. Será que ele terá direito à aposentadoria? Será que ele pode dar entrada agora no pedido de aposentadoria? Não, ele vai fazer 65 anos de idade em setembro. Em setembro. Ela diz, na realidade, ela diz que ele continua na condição de segurado. É, mas ele só pode dar entrada quando tiver completado os 65 anos. Porque eu disse aí, Luziano, o robô, que é a inteligência artificial do INSS, ele já identifica que a pessoa não tem idade e já interfere automaticamente. Não tem nem como ela pedir isso aí. Então, Clauside, nesse caso, espera um pouco aí. Um dia depois que o esposo completar os 65 anos de idade, já dá entrada no mesmo dia, né? No mesmo dia. Pronto. E aí o sistema não vai saber que hora que ele nasceu, não. A partir de meia-noite e um minuto, ele já pode pedir aposentadoria. Wilson Pereira, em Genipapo. Eu não sei se Genipapo aqui é algum município fora do Ceará ou um distrito. Tem distrito de Genipapo, em Calcá e em muitos outros municípios. E a pergunta é a seguinte. Uma agricultora tem suas provas. Tem direito ao auxílio maternidade? Me falaram que esse direito foi cortado. Não, nada de cortado. Ela tem direito, sim. Ela pode fazer o requerimento do salário e maternidade comprovando a atividade rural de pelo menos 10 meses antes do parto. Francineide, na cidade do Crato. Sou pensionista desde 2014. E o meu benefício é dividido para mim e para minha enteada. Ela faz 21 anos ou já fez 21 anos. Ela queria saber se vai receber o benefício este mês também. Ou no último mês que completa os 21 anos de idade. No último mês completa 21 anos de idade. No próximo mês ela já recebe o valor integral. Uma ouvinte ou um ouvinte diz o seguinte. Não se identificou, é da cidade de Icapuí. Tenho a doença de Parkinson. Tenho direito a algum benefício previdenciário? Quem tem Parkinson tem direito, professor? Pode sim, Luziano. Uma pessoa que trabalha, que precisa das mãos, pode ficar até inválida. Pode ter direito até a uma aposentadoria por invalidez. Mas ela tem que fazer o requerimento e com o laudo médico. Quando a gente sempre fala aqui, laudo médico atestando a sua incapacidade para o trabalho. Sebastião, em Porto Alegre, eu trabalhei 3 anos no posto de combustível. Eu precisava do PPP, só que esse posto não existe mais. O que eu faço para conseguir esse PPP para completar os meus 35 anos de contribuição? Por favor, me ajude. Qual a resposta, professor Paulo Bacelar? O frentista pode considerar como tempo especial, mesmo que ele não tenha PPP, por ser uma atividade que já tem uma certa isonomia em relação aos outros. Você pode usar como comparação o PPP de outra pessoa na mesma atividade. Então, isso é possível a concessão do benefício e a consideração do tempo especial do frentista somente com a carteira de trabalho. Linha direta do Jornal Alerta Geral é o 085-99273-4353. Daqui a pouco tem resposta para o Fábio em Fortaleza, a Maria Célia em Catunda, Ana em Crato. E também tem resposta para o Luiz Fernandes em Vaz e Alegre, Francisco em Fortaleza, Francisco em Fortaleza. Também para a Rita Lima em Russas. Vamos continuar aqui no nosso bate-papo. Podemos continuar, Marco Sula, porque a pergunta agora é do Fábio. Em julho de 2023, dei entrada no auxílio doença, mas o pedido foi rejeitado pelo INSS, pelo motivo que na última empresa que trabalhei, só passei seis meses. O INSS pediu um ano de contribuição antes do pedido do auxílio doença. Se eu pagar mais seis meses para o Sr. Paulo Bacelar de modo facultativo, será que dá certo o meu auxílio doença? Olha, a contribuição tem que ser anterior ao início da incapacidade. Não adianta você contribuir agora já estando com a incapacidade considerada pelo INSS. Uma ouvinte também não se identificou. Aí diz, meu marido perdeu o dia de marcar a perícia, só conseguiu um mês depois e foi marcada a perícia para o mês de novembro. O auxílio doença foi suspenso. Ele quer saber se continua na condição de segurado. Continua na condição de segurado com um ano até um ano após a suspensão ou cancelamento do auxílio doença. Ela pode requerer um novo benefício. Aí ela deixou uma pergunta dizendo o seguinte, como observação, o meu marido já faz mais de dois anos que está afastado. Ele tem cinquenta e nove anos de idade. Pode pedir a aposentadoria por invalidez? Pode pedir. Agora precisa ter o laudo médico atestando que ele está incapaz permanentemente para o trabalho para fundamentar a perícia médica. Maria Célia, em Catunda, gostaria de saber como faço para pagar alguma coisa para poder ter direito à aposentadoria. Gosto desse tipo de pergunta, Maria Célia. Não pago nada para ter direito à aposentadoria. Sou dona de casa e já tenho cinquenta e três anos de idade. Nunca contribuí com pagamento nenhum. Qual é a dica, qual é a sugestão para Maria Célia? Se ela é dona de casa, ela pode se cadastrar no Cade Único e pagar como cinco por cento do salário mínimo no código dezenove e vinte e nove. Só que ela só vai se aposentar daqui a quinze anos. Ou seja, Maria, com sessenta e oito anos de idade. Mas até lá tem aquela situação que aos sessenta e cinco anos de idade, dependendo da renda dentro de casa, você pode pedir um BPC, um benefício de prestação continuada. Ana, na cidade do Crato, eu tenho cinquenta e oito anos de idade e vinte e três anos de contribuição. E desde dois mil e dezoito estou sem contribuir por estado desempregado e sem nenhuma renda nesse momento. Quantos anos eu ainda preciso contribuir para me aposentar? E esses anos de contribuição serão perdidos devido ao tempo sem contribuir? Não é perdido. Ela fica com esse tempo de contribuição garantido. Agora, ela deixou de ser segurada hoje. Para ela recuperar essas contribuições para um auxílio doença, por exemplo, ela precisa contribuir com seis contribuições mensais daqui para frente, somente para recuperar as contribuições anteriores. Mas ela já tem dezoito anos? Cinquenta e oito anos de idade e vinte e três anos de contribuição. É, vinte e três de contribuição. Então, basta que ela contribua essas seis contribuições, se ela já perdeu a qualidade, para ela garantir o auxílio doença, pelo menos, e dali para frente ficar pagando uma por ano. Paga seis direto, depois fica pagando uma por ano até completar os sessenta e dois anos de idade. Ana, segue esse conselho do Alerta Geral e aos sessenta e dois anos de idade você vai ter a sua aposentadoria garantida. Afinal, você já fez o dever de casa do ponto de vista da contribuição previdenciária, do ponto de vista do tempo, porque já tem vinte e três anos de contribuição. Luiz Fernandes, em Vase Alegre, já sou aposentado por tempo de serviço, fiquei viúva há sete anos, mas não procurei receber a pensão da minha esposa. Ela não pagava nada para o INSS nem o sindicato. Gostaria de saber se tenho algum direito. O que o senhor me orienta? Será se tenho chances? Olha, ele pode pedir a pensão por morte agora sem problema nenhum. Agora precisa comprovar que ela era segurada na Previdência quando faleceu. Se ela era segurada trabalhadora rural, mas não pagava o sindicato, isso não importa. O importante é que ele comprove que ela trabalhava, se ela foi trabalhadora rural. Se ela não trabalhava nem na agricultura, nem na atividade urbana e não contribuía, aí ela não teria direito a nenhuma pensão. E neste caso, professor Paulo Bacelar, porque é uma pergunta nesse perfil inédita aqui para o Jornal Alerta Geral nessa relação de um viúva ou uma viúva que tem a esposa ou esposo na área rural e que não requeriu aposentadoria. Quais são as provas que neste caso precisam ser apresentadas para o nosso ouvinte pedir a pensão? Ele precisa comprovar que ela era trabalhadora rural na época que ela faleceu. Umas provas de semente, DAP, documentos que têm atividade dela como agricultora, como procuração, como registro no hospital, como registro numa escola. Então, documentos antes do óbito dela para provar que ela era agricultora. Da Francisca, em Fortaleza, quero saber, professor Paulo Bacelar, se uma pessoa aposentadoria por invalidez ou se aposentada por invalidez, que já fez 60 anos de idade, ainda vai ter chance de fazer uma perícia. Ou seja, precisa fazer perícia? Ela tem quantos anos? 60 anos de idade aposentada por invalidez. Não precisa fazer perícia mais. A partir de 60 anos de idade, é isenta de fazer perícia médica. Pode considerar que o seu benefício, ela é definitiva. Dá a pergunta da Francisca para a dúvida do Francisco também em Fortaleza. Tenho 58 anos de idade e 22 anos de contribuição. Faltam quantos anos para eu me aposentar? Tenho risco de vida. Ele disse, tenho risco de vida, mas não dá detalhes. Quantos anos de contribuição? 23 anos de contribuição e 58 anos de idade. Vai esperar a idade, professor Paulo Bacelar? Vai ter que esperar a idade. Agora, se ele tiver uma doença ou incapacidade, ele pode pedir um auxílio-doença antes de se aposentar. Rita Lima em Russas. Gostaria de saber se eu tenho o direito sobre 9 anos e estive trabalhando em uma empresa de carteira assinada, a qual estava de férias, sofri um acidente, fiquei paraplégica, então consegui me aposentar por invalidez. Até então, não foi dada baixa na minha carteira. Está com 23 anos. Gostaria de saber se tenho o direito de receber algum benefício, alguma coisa. Nesse caso, ela faz referência à FGTS, professor Paulo Bacelar? Recisão trabalhista? Isso seria uma ação trabalhista, uma rescisão trabalhista. Mas previdenciário, ela hoje não teria nenhum direito ainda. Porque já tem o benefício garantido. É. Mais uma dúvida que chega pelo YouTube de Fortin. É a Maria Goretti. Meu marido tem 57 anos de idade e 25 anos de contribuição. Trabalhou de carteira assinada de 2015 a 2023. Quando ele pode dar entrada no pedido de aposentadoria? 57 anos de idade. É, 2015 a 2023 só? Não, ele já tem 25 anos de contribuição. Então ele só tem que esperar a idade agora. Não tem como se aposentar agora antes disso. Sanes, ela manda a pergunta pelo YouTube. Não diz em que cidade se encontra, mas manda os parabéns. Diz assim, parabéns, valioso programa. Que bom, hein, professor Paulo Bacelar? Olha, Zeno, tem que ver qual é realmente a data do pedido do benefício e a data da incapacidade. Porque ela tem que fazer um pedido de até 30 dias da data da incapacidade para ter direito ao retronativo. Aí teria que saber isso. Giovanni Miranda manda recado pelo YouTube. Gostaria de saber se a periculosidade de motociclista dá direito à aposentadoria especial. Legalmente não dá. Outra pergunta também pelo YouTube é da Lucirene Barbosa. Sou professora e assídua ouvinte do jornal Alerta Geral. Parabéns pelo rico conteúdo. Conteúdo, os senhores são ótimos. Olha aí, professor Paulo Bacelar, a Lucirene Barbosa não diz em que cidade se encontra. Mandou recado pelo YouTube e não mandou pergunta, quis apenas elogiar. Luziano, esse sábado agora, o último, a minha cunhada indo para a Pujarés, ela é dentista lá em Pujarés, tem uma clínica lá. E o esposo dela, promotor de justiça, sempre acompanha ela, né? E como é que é o nome do esposo da sua prima? É o Raimundo Filho e a Raquel Alves, a doutora Raquel Alves. Um grande abraço para ela e todos de a Pujarés. Indo para a Pujarés, eles vão, todo sábado de manhã, cedo, eles vão para a Pujarés, porque ela atende lá em a Pujarés, na clínica. E ela mandou um vídeo para a gente, ouvindo o programa até lá, até chegar em a Pujarés, ela foi ouvindo o programa Alerta Geral. Como é que é o nome da sua prima? É a doutora Raquel Alves, de a Pujarés, e o seu esposo, Raimundo Filho, promotor de justiça aqui do Estado do Ceará. Pois é, doutora Raquel. Primeiro, o nosso muito obrigado pela audiência, ao Raimundo Filho, promotor de justiça. Também o nosso muito obrigado, carinho especial para os ouvintes que nos acompanham pelas estradas que cortam o Ceará. Pena, Raquel, que o Paulo Bacelar não me enviou o vídeo para fazer esse registro no nosso site cearagora.com.br, mas ainda está em tempo. O Fábio Xavier, também pelo YouTube, professor Paulo Bacelar, diz, tenho 52 anos de idade, dei entrada no INSS, mas deu indeferido, era para converter o tempo especial para comum. O que eu faço, professor Paulo Bacelar? Qual o conselho para o Fábio? Luziano, tem que ter análise o seguinte, ou ele não pediu esse benefício na hora, porque o requerimento tem que ser feito bem direitinho, porque o servidor, ele não pode analisar sem um pedido. Ou pode ter sido feito já análise e ter sido indeferido, porque não foi convertido em tempo especial. Então, geralmente, nesse ponto, a gente tem que sempre levar para a justiça, para ser analisado na justiça esses casos. Pergunta que chega pelo Facebook, aí a nossa ouvinte Antônia Linhares, ela cita a cidade onde se encontra, em Russas, tendo 50 anos de idade, 25 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Tem que ter os 62 anos de idade, para se fosse mulher, né? Ele é homem. Ela é mulher, Antônia Linhares. São 62 anos de idade, precisa ter para ter direito à aposentadoria. Francisco Antônio, em Santa Quitéria. O Paulo Bacelar está passando para a Camila, a nossa produtora, o vídeo encaminhado pela doutora Raquel. E já já a gente vai veicular aqui, fazendo esse registro tão importante para nós que fazemos o Jornal Alerta Geral. Francisco Antônio, em Santa Quitéria, mandou também pergunta pelo Facebook. Tenho 32 anos de contribuição. Queria saber, professor Paulo Bacelar, para a aposentadoria, se conta algum tempo, eu tenho algum seguro desemprego tirado, se conta, descontado isso, e os meios que eu posso no seguro... Eu entendi aqui a pergunta, professor Paulo Bacelar, se o tempo, como seguro obrigatório pago, ele tem direito a incorporar esses meses para contagem do tempo do pedido de aposentadoria. Não, Luiziano, apesar do seguro desemprego ser um benefício previdenciário, ele não é contado para a aposentadoria. Ele apenas prorroga o prazo de manutenção de qualidade segurada. Aquele que a gente sempre fala aqui, de 12 meses a partir da última contribuição, a partir da demissão, se ele receber o seguro desemprego, ele mantém por mais 12 meses, ou seja, fica 24 meses segurado da Previdência por ter recebido o seguro desemprego, mas ele não conta para a sua aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, mas sobre o valor do seguro desemprego, tem um desconto para o INSS? Não, por isso que não conta, porque não há o desconto da Previdência para o seguro desemprego. Por exemplo, um aviso prévio indenizado, também não tem o desconto da Previdência, não é para ter o desconto da Previdência. Também por isso o INSS não considera o período do aviso prévio indenizado, como ele é indenizado, também não contaria para o tempo de contribuição também, mas na Justiça o tempo de aviso prévio já é contado para a aposentadoria, mas o seguro desemprego não. O Antenor Luiz está em São Paulo, mandou pergunta pelo Facebook, tenho 61 anos de idade e 31 anos de contribuição, quando eu posso me aposentar? 65 de idade também, fácil de saber, porque não vai ter direito às regras de transição. Eliane Dornelles, pergunta que chega também pelo Facebook, meu filho faleceu e tem um filho pequeno e a mãe dele custou a entrar, somente em dezembro de 2019, ela entrou, vai receber menos de um salário mínimo, ele tem 5 anos de idade, nesse caso aqui é pedido de pensão, não é professor Paulo Bacelar? Não pode receber menos que um salário mínimo, a não ser que seja dividido com outra família. Mas nesse caso, professor Paulo Bacelar, a esposa, a viúva tem direito, mesmo depois desse tempo, de 2019 para cá. Ela tem 90 dias para fazer o requerimento da pensão, se ela fizer isso depois, 90 dias da data do óbito, se ela fizer depois de 90 dias, ela recebe da data do requerimento. Cristiane Machado, pergunta que chega pelo Facebook, se eu dou entrada na aposentadoria no INSS, demora meses para o benefício sair, quando der certo, eu tiraria o tempo de espera, digo, os meses que esperei, sairia junto todo de uma vez, ou não temos direitos ao tempo de espera? Ou seja, aquele pagamento retroativo? Retroage todo o período, desde a data do seu requerimento, pago de uma vez só. Vera Lúcia, em Minas Gerais, nos encontrou pela internet e mandou pergunta pelo Facebook. Meu marido deu entrada no processo no dia 22 de julho, e até hoje não teve resposta. Gostaria de saber por que tanta demora, 22 de julho de 2023. Estou deduzindo, professor Paulo Bacelar. Olha, Luziano, já faz muito tempo, né? Primeiro, eu queria abraçar todos aí de Minas Gerais, e dizer que se realmente tiver com essa demora toda, ela pode procurar um advogado para entrar com o mandato de segurança para poder ser analisado o benefício. Eu acho muito tempo para você já ter, não ter uma resposta ainda do INSS. Ana Soares, em Porto Alegre, pelo Facebook, no mês de abril fiz uma perícia jurídica e até agora não me falaram nada. Tendo 62 anos de idade, gostaria de saber quanto tempo falta para eu me aposentar. Quantos anos de idade? 62 anos de idade. Já tem direito, se tiver 15 anos de contribuição. Ou seja, Ana Soares, se você já tem 15 anos de contribuição, ela não falou, né, quanto tempo tempo. 62 anos de idade já está garantido aqui. Mas não falou quanto tempo de contribuição. Não, não, não. Mas 62 anos de idade... Se ela já tiver 15 anos, já tem direito à aposentadoria, já. Fia Del Pupo, pelo Facebook, professor Paulo Bacelar, gostaria de saber. pago 29 anos de INSS, passei a pagar pelo MEI, pequena empresa, um ano, e vou fazer 60 anos de idade em agosto. Eu me aposento neste ano? Não, ela tem que ter 62 anos de idade. Já tem o tempo de contribuição, nesse caso, dever de casa feito. Marilza Schwenk, pelo Facebook, Schwenk é sobrenome de Santa Quitéria, Paraná, ou Porto Alegre, professor Paulo Bacelar? Deve ser Paraná. 64 anos de idade, contribuo desde 2006. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Dê uma resposta boa para a Marilza. Desde 2006? Tem 64 anos de idade, contribui desde 2006, ou seja, 18 anos. Já tem direito à aposentadoria, ou seja, já tinha direito à aposentadoria desde os 62 de idade. Mas ela fazendo o requerimento agora, ela vai ter direito apenas a partir de agora. Milton Souza, pelo Facebook, tenho 60 anos de idade, 30 anos de contribuição. Sou de Ourinhos, Ourinhos fica onde? São Paulo. Milton, valeu, no interior de São Paulo. Já posso dar entrada ou não no pedido de aposentadoria? 60 anos de idade. 90 pontos, 60 anos de idade. 30 de contribuição. Infelizmente, não. Quanto tempo vai esperar? Tem regra de transição para ele aqui? Vai ter que ter os 35 para começar a regra de transição. Então, 60 anos de idade, com mais 5, para fechar os 35, vai ter 65 de idade, 35 de contribuição. Professor Paulo Bacelar, tem muitas outras perguntas, dezenas e dezenas de mensagens que estão chegando pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso WhatsApp, de todas as partes do Brasil e especialmente do interior do Ceará. Mas, infelizmente, o tempo acabou. Vamos ter que encontrar, professor Paulo Bacelar, um caminho mais seguro para dar resposta do ponto de vista de tempo para todo mundo, porque está uma enxurrada de mensagem, o que nos deixa muito felizes e alegres. o nosso programa no YouTube, porque aí ficaria 3 horas de programa, o que você acha? Aí as pessoas vão cansar de ver a nossa cara para o senhor Paulo Bacelar. É melhor de uma hora, porque aí deixa saudade. Final da nossa conversa, a você, ouvinte internauta, o nosso muito obrigado, grande abraço para o senhor Paulo Bacelar. Obrigado, tentei responder aquilo o mais rápido possível e de forma mais sucinta, mas que deixe, realmente, que tire a dúvida do nosso ouvinte e até o próximo sábado.